Música Alô, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha aqui pela TV Sim Canal 16 e a partir de agora Sim Comunidade para toda a região. Eu quero mandar um abraço muito especial para todo o pessoal que interage conosco, o nosso zap 996-920202, você pode mandar aí as suas fotos, pode mandar o seu alô para quem você quiser. Está aniversariando hoje? Manda para a gente que a gente manda aquele alô especial. E também, atenção, Renato, eu quero participar dos classificados, segundas e quintas-feiras aqui no nosso programa tem os classificados, não paga nada, você manda as fotos e a gente divulga o bem que você quer vender. Alugar, eu sei lá. Manda para a gente. Ah, Renato, eu quero alugar minha casa. Você quer alugar? Então manda para a gente. 996-920202. Gente, olha, pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa, você pode acompanhar, inclusive, conosco, essas fraldas aqui, eu comprei para ajudar a Kiara. Kiara é uma menininha de seis anos e a Kiara, ela nasceu com microcefalia. Ela não fala, ela não caminha, é alimentada através de sonda e a família vive um drama. E eu quero agradecer, inclusive, todas as pessoas que estão nos ajudando. Deixa eu falar aqui, eu quero agradecer a todos que estão participando para nos ajudar. Falando em ajudar, atenção, Penha Boni, muito obrigado pela sua ajuda. A Penha que nos doou uma cadeira de rodas ontem, através do nosso programa, para um senhor do bairro Canivete, ela, ela, essa pessoa, ela está se recuperando de um acidente que ela teve, precisa de uma cadeira de rodas e a Penha Boni, de pronto, ela emprestou. Muito obrigado, viu, Penha? Eu quero agradecer as pessoas que estão ajudando a Kiara. A dona Ana Maria Neves Loureiro, a dona Ana do bairro Interlagos, ela nos deixou aqui cem reais para poder ajudar. Está aqui conosco, eu vou passar para a família da Kiara. Também a dona Ana, lá do Barreiraçá, vai ajudar com o pacote de fralda geriátrica. É tamanho M, eu comprei, comprei errado, comprei o tamanho G, mas eu acho que é pior quando o tamanho é menor, né? Se for maior, é só dar uma apertadinha, dá para usar numa boa. E o seu Wilson, ele vai fazer uma doação em dinheiro, não falou quanto, mas a gente quer agradecer o seu Wilson. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Gente, eu preciso muito de você. Você que está aí nos acompanhando, você que está nos assistindo, você que nos acompanha também através do rádio, a sua participação é muito importante, nos ajude no quadro Solidariedade. Olha, hoje eu estive em meio a um mar de cocos, uma coisa, um fato inusitado, o pessoal do bairro Novo Horizonte, o pessoal está reclamando, coloca as imagens para a gente, olha só o que tem de coco ali no bairro Novo Horizonte. Aí as pessoas podem falar, ah, mas a prefeitura está recolhendo, olha só, está vendo água, lama, está vendo lá? E a gente fala aqui de dengue, coisa e tal, tal e coisa. A gente, às vezes, a gente fica até meio repetitivo falando sobre isso, mas a comunidade, o pessoal de casa, eles estão em meio a várias informações sobre o mosquito da dengue, chikungunya, tem o zika, enfim, vários problemas. E as mulheres, inclusive as mulheres que estão grávidas, está todo mundo assim, pânico, preocupado. A comunidade está reclamando, Renato, olha, os cocos estão espalhados, o pessoal fica uma semana para recolher. E aí quando recolhe, olha bem, preste atenção, o que nós estamos reclamando, o que a gente quer que resolve? Colocar um container, porque o container, colocou os cocos no container, é só recolher o container, pronto, acabou o problema. Agora os cocos estão espalhados ali. Será que a prefeitura vai recolher coco por coco? Um coco daquele ali pode, sei lá, ser ninho de vários mosquitos da dengue. Então, minha gente, tem que ter cuidado. Atenção, prefeitura municipal, daqui a pouquinho tem a matéria no quadro comunidades. Inclusive, quero pedir a você que nos ajude. Hoje nós temos aqui o Norberto. O Norberto, ele tem um filho autista. Então, as crianças autistas, elas são hiperativas. São crianças que elas não param. Aí, Renato, olha, a única coisa que faz o meu filho ficar quietinho, às vezes concentrado, chama-se TV. Então, eu queria uma televisão, eu preciso de uma TV e de um DVD. A gente coloca os filmes e ele fica assistindo aqueles desenhos animados, coisa e tal, fica entertido. Atenção, pessoal de casa. Quem tiver uma TV que puder ajudar aqui o nosso amigo Norberto, daqui a pouquinho você acompanha a matéria. E hoje, falando sobre a Páscoa, vamos bater um papo com o pastor Fábio. O pastor Fábio, ele é muito bacana. É da Segunda Igreja Batista, aqui do bairro Interlagos, aqui do município. E vai contar um pouco, vai falar um pouco da história da Páscoa, para você entender o significado da Páscoa, inclusive para os cristãos. Daqui a pouquinho, aqui no programa. Quero mandar um alô especial. Ah, daqui a pouquinho tem o cronograma. Atenção, a gente fala de entulho aqui, eu falei dos cocos. Já, já tem um cronograma. E você de casa, você cidadão, você pode ajudar a prefeitura colocando os entulhos, colocando todo aquele material que você precisa que seja recolhido na data certa. Ou seja, um dia antes do recolhimento. Então, por isso, nós estamos prestando serviço de estar falando o dia em que a prefeitura vai estar recolhendo esse material. Tá bom? Quero mandar um alô especial para os famosos. Quem está completando idade nova hoje, os famosos. E você de casa, que é a pessoa mais importante. Que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Famoso, Vladimir Brita, 40 anos. Olha o Vladimir aí, show de bola, 40 anos. Também, Daniel Hertal, 34 anos, ator. Olha o Daniel aí. E o Jorge Benjó, esse cara é show de bola. Jorge, 74 anos, cantor, compositor, faz música de qualidade. Um abraço muito especial para o Jorge Benjó, que hoje está completando idade nova. Olha, aqui de Linhares, quem está completando idade nova, quero mandar um abraço para a dona Savina Batista, 95 anos, lá de São Jacinto. Eita, nós. Um abraço especial para vocês de São Jacinto, o doutor Jones, aí da Bagueira, aí do Farias, o pessoal do interior que acompanha. Alô, o Maitá, meus amigos de Corrego, o doutor Jones, né, a dona Marlene. E um abraço muito especial para o meu amigo Chibut, que é o marido dela, de vez em quando, traz aquele aipim. Meu Deus! Ô, Chibut, se você quiser, pode trazer a aipim, que não vai ter problema não, tá? A gente vai comer ele fritinho, gostoso. Quero mandar um abraço especial para o Fernando e a Wilza. O Fernando é o nosso colega de trabalho aqui da emissora da Rádio Cultura. Trabalha logo cedinho. O Fernando acorda todo mundo aí pela cultura, né? E a Wilza Rivabene, pessoal, que está completando idade nova de casamento. Show de bola, que legal. Aniversário antes do Facebook, vamos lá. Quero mandar um abraço especial para a Glaucia de Lima. A Glaucia que está aniversariando hoje. Olha que cabelo lindo da Glaucia, que legal, que foto bacana. Também a Marilza Miranda. Marilza, nossa amiga lá do bairro Nova Esperança. Alô, Marilza, um abraço muito especial para você aí, que Deus te abençoe. A Cirleia Santos. Alô, Cirleia. Aline Sossai. Galera que está completando idade nova. A Aline, inclusive, participou de promoção, faturou prêmio aqui no nosso programa. Tamires Lopes. Alô, Tatá. Olha que foto bacana. Também a Meriele Costa. A Maria Mengali. O Ronald Tessarolo. Alô, Ronald. Gente boa. O Bruno Nardi. Também a Tamires Rocha. A Vanilda Silva. E a Alexandra Silva. Show de bola. Um abraço muito especial para vocês que estão completando idade nova, que interagem conosco. O nosso Sim Comunidade, o Sim Comunidade 2. Ah, você pode participar do nosso programa Renato Rangel pela Rádio Cultura no nosso Facebook. Ah, Renatão, eu quero participar do seu programa no Facebook. É muito simples. É só você pedir. A gente adiciona você. Ainda dá tempo de você ser adicionado lá no nosso Face. Ainda tem espaço, tá? Tem o Sim Comunidade, tem o Sim Comunidade 2. Você pode interagir conosco aí, tá bom? Documentos encontrados. Atenção você que está aí acompanhando o programa. Você pode ajudar o Renatão a encontrar as pessoas que de repente perderam seus documentos e que estão conosco aqui. O Manuel Messias. Manuel Messias, RG Identidade. Também o Maxwell Ribeiro de Souza, tá? Carteira de trabalho, a CTPS e carteira de motorista. Alô, Maxwell Ribeiro de Souza, tá? E também o Manuel Messias. Pode entrar em contato conosco aqui na emissora. Tá bom? Traz para mim. De volta aqui no Sim Comunidade, eu quero falar dos eventos que estão acontecendo aí por todo o município. Inclusive até os eventos da Páscoa, né? A Igreja Católica tem vários eventos, as igrejas evangélicas estarão fazendo seus eventos também no final de semana. Show de bola! Atenção, a primeira igreja, Assembleia de Deus, em Japira, organiza a Vigília Missionária. Tá com o tema O Preço de um Resgate. Vai ser na quadra poliesportiva. Alô, Japira! Dia 25, a partir das 10 da noite, tá todo mundo convidado. Show de bola! Tem mais, a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério, faz a diferença. Semades promove o segundo, a Bala Linhares. Vai ser no dia 9, a partir das 19 horas, estão aí os vários cantores que estarão participando. Show de bola! Traz para mim. Eu quero mandar um alô muito especial para todas as pessoas que estão participando do nosso programa. Inclusive no quadro Solidariedade. Da forma que você quiser interagir, participe conosco. Seja mais um ajudador, mais um colaborador aqui do nosso programa. É importante que cada um de vocês possa estar participando e nos ajudando, tá bom? Já, já, tem solidariedade. Daqui a pouquinho também, comunidade. E vamos bater um papo com o Pastor Fábio aqui no nosso programa. É rapidinha, pai, bola! De volta aqui com o Sim Comunidade, eu quero agradecer a dona Creuza de Almeida. Ela mora na rua Antônio Fernandes, lá no bairro Interlagos, número 216. Renato, eu tenho a cadeira de banho. Sabe por quê? A dona Maria de Andrade... É, tem que falar de Andrade. Renato, não é só Maria não. Maria de Andrade. Ela mora no bairro Aviso e precisa de uma cadeira de banho, tá? Então nós recebemos essa doação. Inclusive até, eu quero até confirmar com a dona Creuza de Almeida. Dona Creuza, a senhora tem a cadeira de banho aí ainda? Tem alguns dias que ela passou pra gente, a gente não tinha nenhuma pessoa pra doar. Hoje nós temos a dona Maria Andrade. Se a senhora puder dar um toquezinho, simplesmente... Renato, ó, a cadeira tá esperando por você. Nós vamos aí apanhar pra poder atender a dona Maria. Gente, olha, hoje eu quero... Deixa eu olhar aqui no seu olho, eu gosto de olhar no olho, né? Pra falar de solidariedade, pra falar de ajudar as pessoas. Nós estamos numa campanha pra ajudar a família da Kiara. A Kiara, ela tem seis aninhos, ela teve microcefalia quando ela nasceu. E aí ela tem uma série de problemas, né? E a mãe tem que cuidar, o pai tá desempregado, a avó... Ontem, vocês acompanham... Quem acompanha o meu programa, ontem a avó fez um apelo, um apelo assim emocionante. Eu preciso arrumar um trabalho, eu quero ajudar a minha filha a cuidar da minha neta. Você de casa pode ajudar. Preste atenção no caso aí da Kiara. Olha, hoje nós estamos aqui na casa da Adriele, no quadro Solidariedade, pra ajudar essa família bem bacana, bem legal. A Adriele, que tá aqui do meu lado, ela é mãe da Kiara. A Kiara, ela nasceu com um problema, né? E é uma menina especial, mas especial mesmo, porque merece todo o carinho e a dedicação dessa mãe maravilhosa. Eu, inclusive, Adriele, eu quero dizer pra você que eu fiquei, assim, maravilhado quando eu cheguei aqui. O carinho que você trata a sua filha, né? Mãe é mãe, né? O carinho que ela trata. Você, Renato, nós estamos sem água, tá difícil, problema que teve no Saai, mas eu acho que vai solucionar rapidinho. Esse aqui é um respirador, gente, que tá inclusive aqui do nosso lado. E a Adriele, ela... É pra tirar catarro. Alguma secreção que ela tem no narizinho e tal. Agora, Adriele, fala um pouquinho pra gente da sua filha. O que aconteceu? Ela nasceu especial? Ela nasceu prematura, de sete meses. Ela tem microcefalia da cabeça pequena. Ela é neuropata. Ela teve microcefalia? É, da cabecinha pequenininha. Da cabeça pequena. E a Chiara, gente, ela precisa muito da nossa ajuda. Mas o que ela precisa? Fralda. O que a família mais gasta? Inclusive, o esposo da Adriele tá desempregado e eles precisam de ajuda. Fralda pra criança pequena. Qual a idade dela? Seis anos. Seis anos. É fralda G? Não, é geriátrica. Ah, é geriátrica? É, de adulto. Que tamanho? M de adulto. Tamanho M. Então, eu vou ajudar você com fraldas. Pessoal de casa, quem puder ajudar também. Minha gente, vamos ligar e vamos ajudar. Tá? Essa menininha é uma gracinha, linda, maravilhosa. Tá aqui dormindo do lado da gente aqui. Tá? E assim, Adriele, dizer pra você, pra você continuar sendo essa mãe guerreira, maravilhosa. Deus que te abençoe. O marido da Adriele, ele tá desempregado, ele é pedreiro. Se você puder ajudar, você tem um telefone pra alguém que estiver precisando de um pedreiro, de ajudante, que você falou que ele topa tudo, não tem esse negócio. Qual o telefone seu? 9, 9, 7, 42, 51, 70. Vamos repetir com bastante calma. 9, 9, 2, 9, 7, 4, 2, 51, 70. 51, 70. Tá? É, gente, pessoal de casa, quem puder ajudar com fralda e também, quem sabe, tá precisando de um ajudante pedreiro ou um pedreiro, ele é pedreiro, mas topa qualquer coisa, ele quer trabalhar, tá? Entra em contato com o telefone. Vamos repetir. 9, 9, 7, 42, 51, 70. 51, 70. Gente, hoje no quadro Solidariedade, durante toda essa semana, nós vamos ajudar a Adriele e a filhazinha dela, a Kenia, que precisa, a Kiara, Kenia não, Kiara, que precisa de muita ajuda. Gente, olha, a própria reportagem diz tudo, né? É uma menininha que precisa muito do nosso carinho, da nossa solidariedade. Você de casa, por favor, você de casa, deixa eu falar para essa câmera aqui. Você de casa, por favor, nos ajude. É importante que você participe e colabore doando fraldas, alimentos. Inclusive, atenção, eu quero ajudar também a família com alimentos, tá? Eu já trouxe as fraldas, vou também dar uma cesta de alimentos. Tem mais pessoas que estão ajudando com alimentos. E nós precisamos muito da sua solidariedade. Nós já temos 100 reais de uma pessoa que vai ajudar. Temos fralda da dona Ana. A dona Ana do bairro Interlagos vai doar 100 reais. E também teve um senhor que vai ajudar com dinheiro e não falou a quantia. Eu quero agradecer o pessoal que está interagindo conosco aí. Atenção, galera, que interage com a gente aí. O Rafael, lá do bairro Nova Esperança. Coloca o Rafa aí. Eita, nós. Está lá assistindo o programa. Rafael, obrigadão. Mandou para a gente agora o zap aqui. A Genivalda, com seus filhos, né? A Snide e também o Eslânia, do bairro Nova Esperança. Olha só que legal. Show de bola. Também, Tainá, do bairro Interlagos. Alô, Tata. Olha só que legal essa foto aí com a palhaça, né? E, por último, o Guilherme e o Murilo, lá do Jardim Laguna. Um abraço para vocês aí do Jardim Laguna. Muito obrigado pela audiência. Deus que abençoe. Dando muita vida, paz, saúde e alegria. Deixa eu andar com o programa, porque hoje tem um papo bem legal com o pastor Fábio. Falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vai ser legal esse programa. O Norberto, ele tem um filho que é autista. E ele precisa de ajuda, principalmente uma TV, para poder interter lá o moleque, para ele ficar mais quietinho. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Solidariedade, eu tenho aqui o Norberto. Norberto, ele tem uma criança, o Norberto Filho, que ele é autista, né? E ele nos procurou, Renato. Primeiro, eu queria arrumar trabalho, né? Você falou que você queria arrumar um trabalho. Você trabalha com o que, Norberto? Bom, atualmente eu estou trabalhando com obra civil, né? Eu tenho minha profissão, sou formado até, com a plantação industrial. Tenho experiência na área da Selomital, na Vale do Rio Doce, e nas contratadas Magnesitas e Norpel. E a última empresa que eu trabalhei nessa área de mecânica foi com a Emetame, lá em São Luís do Maranhão. Emetame. Olha, gente, o pessoal que, de repente, quiser dar uma oportunidade para o Norberto, ele quer trabalhar, precisa de uma oportunidade. Você entra em contato conosco, 3373-2000. Ou ainda, pelo nosso WhatsApp, 996-920-202. Qual é o seu telefone, Norberto? Meu telefone é 999-9300-97. Gente, olha, ele tem um filho, o Norberto, o filho dele é autista. Ele falou assim, Renato, ele é muito imperativo, ele não para. Então, eu preciso de uma TV. Lá em casa eu não tenho nada. Eu vim de Vitória, vim sem nada, preciso de ajuda. É uma TV e também um DVD, não é isso? É, um televisor, um DVD e agora, no momento, agora também surgiu mais um outro imprevisto lá em casa, que é uma botiga de gás, que eu não tenho e não estou tendo condições de comprar também, porque eu trabalho para o house, estou vivendo para o colé, trabalho na rua, no momento. E estou sem, assim, estou sem chão. Sem perspectiva. Estou sem chão, né? Eu dependo da ajuda, né? Pessoal de casa, quem puder ajudar aqui no Norberto, de repente você tem uma botiga de gás, ter mais de uma, duas ou três, eu sei lá, se você puder ajudar, entre em contato aqui com o nosso programa. Que talvez não possa nem doar, mas que faça com um precinho, um camarada, que o jeito que dê para me comprar, para me pagar, entendeu? Que seja mais justo, né? Show de bola. Pessoal de casa, 996-920-202 ou ainda pelo 3373-2000, Norberto, ele quer trabalhar, tá? E, inclusive, você, Renato, eu não estou escolhendo, não. Se for de pedreiro, eu também trabalho, não tem problema, não é isso? Isso, eu não tenho, sim. Se for para o ajudante, também trabalho ajudante. O negócio é que eu estou precisando me restabelecer, entendeu? Eu tenho que ser por baixo, tenho que ser devagar mesmo. Norberto, telefone, fala para nós aí. 9-99-93-0097. 9-99-93-0097. 0-0-9-7. Solidariedade aqui no nosso programa. Gente, olha, o Norberto precisa de trabalho. Ele é um cara qualificado, né? É técnico em automação e tal. Mas, Renato, eu topo qualquer coisa para cuidar da minha família. Legal. Esse cara aí, eu gostei dele. Gente muito boa. Se você estiver precisando de uma pessoa para trabalhar aí, ah, eu preciso de um pedreiro, preciso de um ajudante, dá uma força para o Norberto. E também uma TV. Já conseguimos várias TVs aqui no programa, né? Você pode ajudar. Renatão, eu tenho aqui uma televisão, não estou utilizando. Tem que estar boa, né? Dia passado o cara me ligou. Renato, eu estou com uma televisão que está queimada aqui, eu não sei se dá para... Ele é uma pessoa muito simples, não dá para consertar, né? Então tem que ser uma TV funcionando. Tá certo? Olha, eu quero mandar um alô para a Cleide, lá do Farias. Eu acompanho o seu programa todos os dias. Ô, Cleide, brigadão pela audiência. Um abraço muito especial. Distrito do Farias. A Cleide, que acompanha o nosso programa todos os dias. Cleide, brigadão. Um super beijo para você. Continue, não nos abandone, tá bom? Hoje no quadro Comunidades, minha gente, eu estive em meio a um mar de cocos. A gente está brincando aqui, mas a coisa é muito séria, tá? Porque os cocos estão esparramados para todo lugar. A prefeitura vai recolher? Vai. Mas alguns vão ficar para trás. E aí, está chovendo, acumula água, aí é berço, é ninho para o mosquito Aedes aegypti, que só traz problema para a gente. Preste atenção. Gente, pessoal de casa aí que está acompanhando o nosso programa, hoje no quadro Comunidade, vamos falar sobre isso aqui, ó. É um mar de coco. Pode viajar, pode viajar aqui nos cocos. Pega toda a extensão aqui. Para você ter uma ideia, você está acompanhando agora a poça d'água que tem aqui próximo a esse mar de cocos, né? O detalhe é o seguinte. A água que caiu sobre os cocos, deixa eu só tentar mostrar para você de casa, deixa eu chegar bem pertinho aqui da câmera. Olha só, para você ter uma ideia, todos os cocos aqui, eles têm esse furinho aqui. Então, se entra água, aí o que acontece? O mosquito da dengue faz a festa. Em toda a extensão, você pode acompanhar, tem até um urubu ali se alimentando de coco. Primeira vez que eu vejo urubu comer coco, hein? Mas, toda essa extensão aqui, dessa quadra aqui no bairro Novo Horizonte, inclusive, ao lado, é aqui do clube da associação do Banestes, você pode acompanhar esse monte de coco. Esse mar de coco aqui, gente, é uma rotina, né? Existe a feirinha, eles utilizam esse espaço aqui para fazer a feirinha. E aí fica durante toda a semana esse monte de coco aqui. A comunidade, os moradores estão reclamando. Renato, olha, pode dar dengue. Aliás, pode mesmo dar dengue, como eu já mostrei. Os cocos estão abertos, aí entra água ali, acumula água, o mosquito vem, coloca os ovos e tal. Todo mundo já sabe da situação. Minha gente, atenção, Secretaria de Serviços Urbanos, não pode acontecer o que está acontecendo aqui no bairro Novo Horizonte. Então a gente pede que a Secretaria de Limpeza de Serviços Urbanos dê uma geral aqui no bairro Novo Horizonte, que é ao lado da associação do Banestes. É muito simples, é muito fácil de encontrar. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Gente, vida de repórter não é fácil, não. Viu a lua que estava ali, o sol? Meu Deus, o que é isso? Mas olha, atenção, Prefeitura. Vamos colocar os containers ali. Se não der um, coloca dois containers. Aí o pessoal organiza, coloca os cocos ali dentro, no outro dia recolhe, na segunda, na terça. Hoje é terça-feira. Então vamos caprichar, porque cada um de nós estamos fazendo a nossa parte. Então a administração também, aliás, a administração é obrigada a fazer a parte dela. Está certo? Bom, daqui a pouquinho, no terceiro bloco, nós temos a participação do pastor Fábio. Ele vai falar um pouquinho sobre a Páscoa. E essa semana nós já convidamos o padre Antônio, que participou, o padre Maurício, tá? E também o pastor Fábio, para falar sobre Páscoa, já já aqui no nosso programa. Quero mandar um alô, vamos lá. Quero mandar um alô para a galera que interage conosco. Muita gente ligando para cá, muita gente participando do programa, tá? E muita gente mandando o seu zap, né? A Gabriele, está aniversariando hoje. Ô Gabi, dois aninhos. Olha, se tiver bolo, chama o tio que nós vamos para aí, hein? Olha a chupeta dela, galera. A Safira, lá do Farias, acompanha o nosso programa todos os dias. Renatão, estou sempre acompanhando o seu programa. Olha que menina bonita, de batom, maquiada, meu Deus. Taís, Jennifer e Ivanildo, lá do bairro Interlagos, essa trinca legal. Alô, Interlagos, um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Também a Rosana, Emily, Ana Paula, a Laila e também a Aline, lá da padaria Romana, no bairro Shell. Só gente boa, hein? Legal. A Johana, do bairro Nova Esperança. Alô, Johana, olha só que bebê gostoso. O Sandro, do bairro Interlagos, Gilberto Eclesiane, lá de Bebedouro. Olha só que bacana, que legal. Obrigado pela audiência de Bebedouro. Luana, do bairro Interlagos, Josiane, do Santa Cruz. Olha só, o Renatão, lá de fundo, lá. Ô, Jô, um beijo bem gostoso para você. Valeu, brigadão. Também a Luana, do bairro Interlagos. Alô, Lu. Deixa eu ver aqui. Josiane, do Santa Cruz. É muita gente. Josiane, do Santa Cruz. Luciana, do Olaria. Alô, pessoal do Olaria. Cailã, do bairro Interlagos. Alô, Cailã. Show de bola. Rafael, do Nova Esperança. G Anderson, do bairro Aviso. Aí na praia, cheia de esparampampam. Ô, vida ruim, né? Luísa, do bairro Planalto. Eita, nós. Antônio Silva, do Gravatar. Olha o Antônio aí. Ô, Antônio, cadê você, rapaz? Me convida para tomar um café com você, Antônio, que eu vou ir tomar um café contigo. A Alice, do bairro Planalto. Todo o pessoal que interage conosco. Olha só como foi bacana. Pode trazer para mim? Olha só que bacana. Farias, Interlagos, Shell, Nova Esperança, Interlagos, Santa Cruz, Olaria, Interlagos, Nova Esperança, Aviso, Planalto, Gravatar, Planalto. Pessoal de todo o município de Linhares nos dando audiência. Daqui a pouquinho, Pastor Fábio conosco. É rapidinho, é pá e bola. De volta aqui no Sim Comunidade e para toda a região. Eu estou com o Pastor Fábio, está aqui conosco. Pastor, só me dá um segundinho. Me dá um segundinho. Eu quero mandar um abraço aqui para a Genivalda e os filhos dela. Ela reclamou ao ex-lânia. Renato, eu não me vi lá, não sei o quê. Coloca de novo. Então tá bom, a Genivalda com os filhos, a Snide e também a Ueslânia lá do bairro Nova Esperança. Um beijo gostoso para vocês aí. Obrigado pela audiência. Ponto, paguei, paguei a minha... Falei que eu ia colocar de novo, coloquei. Pastor, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Páscoa. E eu quero assim, eu quero explorar bastante o Pastor Fábio. Porque o Pastor Fábio, ele conta a história da coisa, coisa e tal, apesar de a gente ter só cinco minutinhos. Mas, Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do que significa a Páscoa para todos nós cristãos. A Páscoa para nós cristãos, independente de católicos quanto evangélicos, simboliza essa libertação, não é? A libertação que Cristo nos oferece por meio do seu sacrifício na cruz. que é, na verdade, o simbolismo maior do cristianismo, que é justamente a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Isso significa Páscoa. Cristo nos dá a opção de sermos libertos do pecado. Quando a gente fala de Páscoa, a gente lembra de morte e ressurreição. Então, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele ressuscitou hoje, intercede ao Senhor por nós, enfim. E a Páscoa, ela é muito importante para todos nós cristãos. Inclusive, tem vários filmes que retratam sobre a questão da Páscoa. Fala um pouquinho para a gente, Pastor. Sem dúvida. É importante pensarmos sobre a Páscoa no sentido também do Antigo Testamento. Na verdade, a Páscoa é uma cerimônia judaica, é uma festa judaica, que foi comemorada lá no tempo de Moisés, que significa também libertação, mas libertação da escravidão do Egito. O povo de Israel estava há 400 anos escrava no Egito, e Deus, então, de forma maravilhosa, esplendorosa, está sendo passado até em filmes agora. E Deus, então, liberta o seu povo. E naquele momento ali, Deus institui uma celebração, uma cerimônia, que era, na verdade, para se sacrificar um cordeiro, comer pães, asmos, pães com ervas amargas, para que eles lembrassem do tempo da escravidão, e eles comemorassem a Páscoa justamente como esse ato benevolente do Senhor, que os libertou da escravidão do Império Egípcio, Império Egípcio, que era a grande potência da época. Por isso que tem essa relação com o novo, com essa morte e ressurreição de Cristo, esse cordeiro, Jesus Cristo como pão, tem todo um simbolismo legal. Eu falei, traz para mim aqui agora, para nós, eu falei que ia ser legal, né? Queria ter bastante tempo para bater um papão com ele aqui, porque ele é show de bola. O pastor Fábio é maravilhoso. Segundo a Igreja Batista do bairro Interlagos, tem final de semana agora festa de aniversário, atenção, festa de aniversário da igreja. Quantos anos a igreja, pastor? Oitavo ano, oito anos. Oitavo ano, que legal, que legal. Então, atenção, pessoal de casa, vamos participar. Qual é o endereço lá, pastor? Avenida Felipe Camarão, 1621 Interlagos 2. Atenção, todo mundo convidado. Além das festividades da Páscoa, além de todas as festividades da Páscoa, vamos ter também o aniversário. Vai ser no sábado, que horas? Sábado às 19 horas. Nesse sabadão. No domingo, às 19 horas. Nesse sabadão, às 19 horas. No domingo... Às 19 horas também. Às 19 horas também. Todo mundo convidado para participar conosco. Tá certo? Pastor, muito obrigado por você ter vindo aqui no programa. Tem alguma coisa para mim aí, produção? Tem alguma coisa? Traz para mim aqui. Tá aqui. Me dá aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. A doação para o Norberto, uma TV. Opa! Alô, bairro Interlagos. Dona Maria, do 99717, final 48. Dona Maria, muito obrigado. Ela acaba de doar uma TV para o Norberto. Show de bola. É legal a gente poder usar essa ferramenta, que é a TV. Essa ferramenta poderosíssima, pastor, que é a televisão, para poder ajudar as pessoas, né? Sem dúvida. Uma benção. Maravilha. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Todo mundo convidado, hein? Sábado, neste sabadão, neste sábado e domingo, festa da 2ª Igreja Batista do bairro Interlagos. Pastor Fábio vai estar lá falando para todo mundo. Pastor, obrigadão. Amém. Obrigado. Deus que te abençoe. Gente, de volta nesta quarta-feira. Lembrando que quarta-feira o programa é às 5h45, né? É na parte da tarde. Todo mundo convidado para participar conosco. Um grande abraço. Fiquem com Deus.